Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do Fluminense Kelvin, espero que vocês gostem, aqueles que não são inscritos no canal se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal até acrescentar mais conteúdo de PES de 2019 e muitas novidades do PES de 2020 galera. E aí 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 E aí